Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, então você já sabe, hoje é segunda-feira, a gente vai visitar os vários NPCs que tem aqui disponível para a gente trocar itens, tá? Lembrando que, tá? Ah, mais um detalhe, gente, para você conseguir uns itens, vou apertar o T aqui, ó, apertar o T, certo? Vou colocar aqui, ó, fragmento de Riven, ó, fragmento de Riven, certo? Aqui, ó, temos fragmento de Riven, certo? E também temos essência de aço, aqui, ó, deixa eu pôr aqui de novo, essência de aço, tá? Eu apertei o T aqui, coloquei entre coxete e os nomes, o que acontece? O fragmento de Riven, você consegue ele em várias missões, tá? Não precisa ser necessariamente no aço, tá? No Steel Pet, você vai matando alguns êximos e você vai conseguindo o fragmento de Riven, show? Já essência de aço, para conseguir esse item aqui, o que você precisa fazer? Prestem atenção aqui, ó, você vai ter que fazer todas as missões, quando eu falo todas as missões, todos os planetinhos aqui, toda a missãozinha do planeta, tudo já piscando em azul, para você chegar até em Zaynman, pode ter que fazer a jornada Nova Guerra e também fazer a jornada Zaynman, beleza? E aí, você vai ter essa chavinha, tá? Isso aqui é um NPC que disponibiliza e aonde você vai fazer o que, ó, vai ter uns alertinhas aqui, deixa eu pôr no aço aqui, ó, você vai poder formar também essência de aço em missões, tá? Só que os inimigos são tudo sem mais, tá? E também, você vai poder fazer isso aqui, ó, nos alertas, vai ter arbitragem, quem quer formar indo escutureta para vender no Batalha Amaru, é aqui o nosso lugar, beleza? Então, vamos ao seguinte, feito isso, tá meio lento hoje, parece, vai, vamos, e aí, 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 me solta, problema de conexão, rapaz, tá tudo dando, travando tudo aqui, sei lá, bom, seguinte, feito isso daqui, você vai aqui em sindicatos, aqui em cima, tá vendo, ó, diversos, ó, mais uma vez, tá, que vocês não lembram, ó, aqui, ó, vou nessa maquininha aqui de sindicatos, tá? Aqui em diversos, eu vou visitar o quem, ó, vou visitar o Tenshin, tá? É ele que vai dar, vai depois te dar o acesso a essa chavinha que fica aqui do lado, tá? Então, vamos lá, a gente vai trocar o quê? Vamos trocar essência de aço para os itens que estão à disposição, nem sempre, tá, nem sempre os itens são bons, né? Algumas semanas vem interessante, mas tem outras semanas que vem, é zoado, mas, o que a gente faz? Toda semana eu passo aí e faço esse tourzinho com ele, tá? E, bom, se você precisar de curva, um dos lugares para indicado para trocar curva é com ele aqui também, tá? Ó, deixa eu falar, vamos falar aqui? Rapaz, segunda-feira tá tudo meio lento os bichos, hein? Ó lá, honras do percurso de aço, certo? Ó, tem uns 3 mil e poucos aqui, eu posso comprar aqui um decodificador de riven, tá, eu tenho um riven aqui, digamos que esse riven é difícil de abrir, eu uso esse decodificador para abrir ele, tá? Então, vamos comprar um por semana aqui, ó, bota, a gente já sumiu. Agora, vale a pena pegar um riven desse? Não, não vale, eu demoraria aqui pelo menos uma hora e meia, um pouco, é, uma hora e meia, sem bônus, é, sem bônus, uma hora e quase duas horas para poder formar isso aqui, não vale a pena, ainda mais que é de zau, né? Nem todo mundo gosta, beleza? E tem aqui outras coisas interessantes, mas o que é interessante também, se você quiser formar a essência de aço para trocar por curva, também é legal, tá? Então, se você quiser pegar um, o que seria curva? Para você estar girando, nossa, bati aqui no microfone, para você estar trocando, rerolando o riven, para tentar vender mais caro, estar construindo armas e assim vai, beleza? Mas aqui no meu caso não preciso, então vou deixar isso de mão, tá? Então hoje, hoje não vale a pena não, tá? Só peguei aí o decodificador de riven, que aqui tem alguns riven que são meio chatinhos, tipo, mate uns bichos voando com arco, dando piruleta, essas coisas assim, aí eu prefiro usar, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou em outro lugar aqui, ó, na terra, Eu vou aqui na terrinha aqui, ó, certo? Vou estar fazendo o que? Vigia de ferro, Iron Wake se tiver em inglês para você, tá? Isso aqui só é liberado depois que você fizer a jornada Corrente de Heroes, tá? Então você aqui preguiçoso, né? Que tem preguiça de fazer a jornada, tem que fazer, ó, Nova Guerra, Zaynman, Destor de Véus, Corrente de Heroes, O jogo é, é frame, meu amigo, tem que farmar, não tem jeito, esse jogo aqui não é para os fracos não, viu? Então você que tem, ah, eu quero jogar só uma horinha da semana, eita, vai demorar umas décadas para conseguir tudo, viu? Beleza? Então é o seguinte, eu vou trocar o que aqui, ó? Vou trocar fragmentos de rivens, tá vendo aqui, ó? Tem dois rivens aleatórios e também tem curva, beleza? Então eu venho aqui, eu clico aqui, ó, Olha lá, troco dez fãs de rivens por um riven aleatório, vê o que? Pistola, tá bom. E aqui mais um outro, aleatório também, fiz o que? Veio de escopeta, bom escopeta, tá? E aproveita aqui, ó, pego aqui 35 mil cuvas, por dez fragmentos aqui, tá vendo, ó? Eu tenho cinco mil e pouco, e custa dez fãs de rivens, certo? Comprei aqui, pode ver, ó, só semana que vem, tá? Não, não gaste com crédito, não gaste, não vale a pena por crédito, tá? Por mais que é cinco, não vale a pena não, tá? E aqui é uma, o que? Dunda de Hell, Dunda de Hell, né? Parece que eu não sei muito bem quem pra que se desgraça, mas depois eu vou tentar descobrir, tá? No próximo vídeo, tá? Porque faz tanto tempo, né? Bom, feito isso, já limpei aqui esses dois NPCs, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar uma olhadinha lá na terra, aqui na terra mesmo, tem um acampamento peregrino que só libera depois que você fizer a nova guerra, tá? Vou vir aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Opa, cadê? Na terra aqui? E tem aqui, ó, tem o Relay, certo? Aqui, ó, acampamento peregrino, show? Aqui eu vou fazer o quê? Depois que você fizer a jornada do Cal, né? Que é o Destruidor de Véus, vai ter um NPC chamado Shipper, aí ele libera, conforme você vai evoluindo, alguns itens pra você estar retirando aqui, tá? E é um sindicato também, tá? Pra evoluir o sindicato, não tem mais nada, vamos ver aqui, ó. Aqui é o seguinte, aqui o Shipper, tá? Ele pede um certo nível de sindicato pra você trocar os itens. Como você faz? Você vai na missãozinha com o Cal, certo? Você vai dropar as provisões, e ele vai subindo o level pra você automaticamente no Shipper, beleza? Então, a de hoje, imortal, destruir, não tem tempo, então foi mais de boa, tá? Então aqui eu vou pegar 105 provisões. Feito isso, com as provisões aqui eu venho aqui, ó, no Shipper, tá? Vem mercadorias. Aqui embaixo, gente, pra comprar isso aqui, ó, esse vagamento, tem que estar no level 5. Como você faz pra subir o level aqui do Shipper? Faz as missões com o Cal, toda semana você vai subindo um levelzinho aqui, fechou? Então eu vou pegar aqui esse fragmento aqui, ó, que custa 90, tá? Vou comprar aqui. Será que eu não fiz a missãozinha semana passada? Não fiz? Acho que eu fiz, não lembro agora, tô meio que... Acho que eu fiz. Fiz sim. Beleza, tá aqui, tá? E aí você também aqui vai formar o Stianax, se precisa formar o Stianax, esses mods, a Archon também é muito bom, tá? Tudo precisa dessas moedinhas, provisões. Beleza? Bom, feito isso aqui, agora o que eu faço é o seguinte, eu vou dar uma olhada... Opa, navegação aqui. Isso aqui é legal, né? Eu vou aqui, ó. Cliquei aqui em cima do Zaliman, tá vendo aqui, ó? Tem os dormitórios. Ou você pode vir aqui também direto, ó, em navegação. De duas maneiras. Clica aqui, vem em dormitórios. Ou você já liberou o Zaliman, você pode vir aqui também, ó, dormitórios, tá? O lugar é o mesmo, dá pra você fazer o mesmo caminho. Só que, né, pra ter acesso aqui aos dormitórios de Zaliman, direto pro Zaliman, você tem que fazer as jornadas de Nova Guerra e também Zaliman. Tem que fazer as jornadas, o pessoal tem preguiça pra fazer jornada, mas o pai não seguir, é a parte mais legal do jogo, né? Tá? Vou entrar aqui na portinha aqui, vou falar com o NPC aqui, pra trocar umas missões, uns itens, né? Garra de patos. Aqui, ó. Tá? Essa pessoa aqui, tá? É onde eu também troco aqui os arquivos de culervo, tá? Então, se quiser farmar com o Lervo, aqui também você troca, tá? Olha, tem um negocinho desse aqui, né? Você vai lá na missãozinha, que agora são rotações, né? Você farma ele e a arma dele. Mas no caso nosso, a gente quer o quê? Com ela, vem a mercadoria disponível. Ó, temos dois rivens. Interessante, tá vendo? Imagina aqui, ó. Essa missãozinha aqui, custa 15, certo? Se você fizer duas missão, duas missãozinhas você já consegue trocar. Tá? São 35 reais. Faz três missões, é quatro missões, na verdade. Quatro missões você vai gastar aí, se você fizer rápido, você gasta 20 minutos, uma hora e meia, você pega os dois rivens. Melhor. Show? E também tem os arcanizinhos disponíveis aqui pra você trocar. Tá? Aqui não temos curva, mas temos os dois rivens. E aqui a forma não pega, porque é só diagrama, tá, gente? Não vale a pena. Se for uma pronta, né? Até poderia ser, mas é diagrama. É só diagrama, pelo que eu entendi aqui. Tá? Então, falou, gente? Ah, se eu vou pôr o Itaqui, tá aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixar os dormitórios aqui. Não, pera, pera, pera. Já tô aqui mesmo, Zaniman. E você que liberou Zaniman. Peraí, deixa eu ir lá. Já tá aqui mesmo, né? Deixa eu ver se dá pra navegação. Não dá. Deixa eu conseguir por aqui por dentro. Ali eu saí. Até me confundo com você. Tá? Aqui, ó. Vem Zaniman aqui, ó. Já tô Zaniman, né? Ah, vai ter um NPC aqui. Isso pra quem fez a jornada, tá, gente? Pra quem fez a jornada aí, já Zaniman liberou. Aqui, ó. 9 e 17, amor. Aí, ó. Tá? Beleza. Eita. Aqui, ó. É você, não? Essa que viagem rápida. Não, é você. É a Archimediano Ion, tá? Parecida, né? Ela é de troca plumas, tá, gente? Troca plumas de vóde por reputação de normáveis. Explorar mercadorias, aqui, ó. Certo? A gente pega as plumas e troca por, ó. Por mais cuvas, tá? Então, você tem aí 70 mil cuvas disponíveis se você quiser trocar por esse NPC. Pra isso, essas plumas, faz a missõezinha aqui de Zaniman pra conseguir essas plumas e trocar com ela. Falou, gente? Deixa o like no vídeo, aproveitando aí. Ah, e mais uma vez, né? Se você tiver até o finalzinho, né? Se quiser participar do nosso sorteio, gente, tá? Temos lives a partir das 18 horas na Twitch. Pra gente trocar ideia, fazer parte do clã, conversar, jogar junto, tá? Então, só colar na Twitch a partir das 18 horas de segunda a sexta. Sábado e domingo, às vezes. É bem às vezes, mas de segunda a sexta eu tô aí disponível pra estar jogando e conversando. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.